Olá, muito boa noite pra você. É uma alegria estar de volta aqui ao Fantástico, ainda mais num domingo cheio de história boa pra contar, né? Porque hoje nós conhecemos seis campeões estaduais. Em São Paulo, por exemplo, depois de perder o primeiro jogo por 2x1 pro Água Santa, o Palmeiras dessa vez goleou e foi campeão. Domingo de Páscoa, dia de renovação da fé e da esperança. No caso do palmeirense, acreditar na virada. Pra cima do Água Santa. Quem vai ser campeão? Todo mundo junto. Foi dia de lotar o estádio em família, encher a arquibancada e o gramado de crianças. E foi com os garotos que o Palmeiras foi buscar o título. O Gabriel Menino fez o primeiro, mas com jeito de gente grande. O segundo veio nessa grande jogada de Dudu pela direita, um cruzamento na medida pro Gabriel Menino fazer o segundo dele. Que drible do Dudu, uma coisa maravilhosa, né? 2x0 que já dava o título pro Palmeiras. Mas ainda no primeiro tempo, Hendrik, que só tem 16 aninhos, fez o terceiro no rebote. O Palmeiras vai demolindo o Água Santa. E no fim, o argentino Flaco López fez o quarto pra sacramentar o título de vez. 4x0. Palmeiras bicampeão paulista com estilo. Nos lembrando que domingo de Páscoa também é dia de chocolate. No Maracanã, outra grande virada. O Flamengo tinha vencido o primeiro jogo por 2x0. Só que hoje, o Fluminense fez muito mais. A goleada começou nessa jogadaça do Marcelo. Chute no cantinho e 1x0 o Fluxo. Aí o Fluminense veio na jogada trabalhada que ele gosta de fazer. Pé em pé. Cano, 2x0. De novo Cano. O Santos pegou o pênalti, mas no rebote, o Cano foi de carrinho pra fazer o terceiro. E teve mais. A Alexander pegou o rebote e chutou forte pra fazer o quarto. No finzinho do jogo, Ayrton Lucas ainda diminuiu pro Flamengo e nem comemorou. Final 4x1. Fluminense bicampeão carioca em cima do maior rival. Ainda pelo Carioca, o Botafogo venceu o Aldax e ganhou a Taça Rio. E é disputado entre os times que ficaram entre quinto e oitavo no campeonato. Lucas Fernandes e Gustavo Sauer fizeram dois gols cada pro Botafogo. E o Felipe Sampaio fez o outro. Botafogo 5x2. E esse título garante o time na Copa do Brasil do ano que vem. Em Minas Gerais, quem fez a festa foi a torcida do Atlético, que levou a melhor no segundo jogo da final contra o América. Mais de 55 mil presentes no Mineirão. E quem também tava lá pra acompanhar a decisão no domingo de Páscoa? O Coelhinho, claro. No caso, um coelhão, né? Forte, ó. Mas hoje no América, só o mascote tava forte. Pênalti pro Atlético. E aí apareceu o fortão do galo pra decidir. Hulk. Atlético 1x0. Sempre ele! Do herói do Atlético! E adivinha de quem foi o segundo? Hulk de novo. Atlético 2x0. De esquerda mandando pro gol. Então, brilha mais uma vez Hulk! No fim, o América teve um pênalti pra diminuir o placar. Mas o Wellington Paulista bateu muito fraquinho. Atlético campeão mineiro pela quarta vez seguida. Parabéns pro Galo 2! No campeonato goiano, o Goiás recebeu o Atlético goianiense. Luiz Fernando abriu o placar pro Atlético. Alisson, Vinícius e Palácios fizeram os gols do Goiás. 3x1 e a decisão foi pros pênaltis. O Hugo bateu e a bola chegou a entrar. Só que o gol foi anulado. Porque o VAR viu que ele deu dois toques na bola quando escorregou. Bruno Tubarão deu o título ao Atlético. 5x4. É o 17º da história do Atlético. No campeonato tocantinense, título para o Tocantinópolis. Gustavo, Thiago Bagagem, William e Gabriel Caju fizeram os gols da vitória sobre o capital. 4x3. Parabéns, Tocantinópolis! No paranaense, o Atlético é o grande campeão. Empatou 0x0 com o Cascavel. Como já tinha vencido o primeiro jogo por 2x1, o Atlético ficou com o título. Música